A Maurizio Júnior, o réu Canal Projeto do Brega Oficial A referência da Maurizio Cabrega Parei o meu carro depressa no farol fechado Uma morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente E naquela hora fiquei tão contente Eu confesso que me apaixonei Na minha frente, o carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade Com uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Oh, Goiás! Graças ao Maurizio Júnior! Paixão demais! Parei o meu carro depressa no farol fechado Uma morena do carro vermelho parou do meu lado Me olhou com aquele olhar que machuca a gente E naquela hora fiquei tão contente Eu confesso que me apaixonei Na minha frente, o carro velho quebrou bem na hora O sinal abriu e ela foi embora Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Se alguém vê um carro vermelho aí pela cidade Com uma morena linda de verdade Por caridade venha me dizer Canal Projeto do Brega Oficial A referência da música brega Mauro e Júnior, em ritmo do Sererta A noite está fria, não deixo o seu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços eu quero dormir Me abrace e me beijo, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois dessa noite ao seu lado o que importa sofrer Porque levo a certeza que um dia amei vocês Amei vocês Amei vocês A workouts A noite está fria, não deixo o seu corpo sem cobrir Encoste em mim, porque nos seus braços eu quero dormir Me abraça e me beija, deixe o futuro pra pensar depois Não diga nada, deixe o silêncio falar por nós dois Por mim esse amor amanhã pode até acabar Sabendo que nesta noite vamos amar Depois dessa noite ao seu lado o que importa é sofrer Porque levo a certeza que um dia amei você Amei você Amei você Amei você Essa especialmente pra todos serem estrelas aí Que gosta da boa música popular brasileira Já soube brega oficial A referência da música brega Não pense você que vou sentir saudade Faz tempo que sofro, sofro de verdade Pensamento ruim, não quero na cabeça Só te peço uma coisa, por favor me esqueça Eu já fiz de tudo em nome das crianças Mas te falo a verdade Perdi a esperança Meu Deus Meu Deus Cuida dos meus filhos para mim Ensina os caminhos que não tem desfim E nem solidão Meu Deus Perdoa porque estou saindo assim Não vejo outra saída para mim Depois que o amor acaba Tudo chega ao fim Não pense você que vou sentir saudade Faz tempo que sofro, sofro de verdade Pensamento ruim, não quero na cabeça Só te peço uma coisa, por favor me esqueça Eu já fiz de tudo em nome das crianças Mas te falo a verdade Perdi a esperança Meu Deus Cuida dos meus filhos para mim Ensina os caminhos que não tem desfim E nem solidão E nem solidão Meu Deus Perdoa porque estou saindo assim Não vejo outra saída para mim Depois que o amor acaba Tudo chega ao fim Canal Projeto do Brega Oficial A referência da música brega Chora, Paulinho Júnior Ouve fé Chora, Viola Alô, meu amigo Ferreirinha em Goiânia Aquele abraço Darô Maurício Júnior Maurício Júnior Pra ouvir e amar É tão triste a palavra despedida Chegou a hora de dizer adeus Meu bem, eu tenho que ir embora Eu tenho que sair dos braços Eu estou partindo nesta hora Com um coração cheio de dor Não esqueça nunca nesta vida Que você foi e sempre será o meu amor Eu sei, eu sei que vou sofrer demais Pois sem você não sou capaz De aguentar a solidão Sem você Tudo aqui é castigo Por volta e vem ficar comigo Salva o meu coração Alô, Marcos em São Paulo Abraço do Mauro Júnior, garoto Oh, meu amigo Laerte Cigano Abraço É tão triste a palavra despedida Chegou a hora de dizer adeus Meu bem, eu tenho que ir embora Eu tenho que sair dos braços Eu estou partindo nesta hora Com um coração cheio de dor Não esqueça nunca nesta vida Que você foi e sempre será o meu amor Eu sei, eu sei que vou sofrer demais Pois sem você não sou capaz De aguentar a solidão Sem você Tudo aqui é castigo Volte e vem ficar comigo Salva o meu coração Alô, Sadam da Bahia Abraço do Mauro Júnior Alô, você Bota uma fininha aí pra mim Canal Projeto do Brega Oficial A referência da música brega Você está curtindo a Mauri Júnior O ritmo do Seresta Abraço Faz muito tempo que eu não vejo você Eu estou pra enlouquecer De tanta saudade sua Quem me conhece já me olha com espanto Ao me ver sofrendo tanto E amanhecendo na rua Eu reconheço que estou descontrolado Um homem apaixonado Não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão dentro do peito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia eu morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Eu reconheço que estou descontrolado Que um homem apaixonado Não pode pensar direito Minha vontade é só beber e chorar Pra poder desabafar a paixão dentro do peito Meu Deus, eu estou ficando louco Todo dia eu morro um pouco Acabou a minha paz Eu vou me destruir e não demora O motivo eu digo agora É paixão e nada mais Canal Projeto do Brega Oficial A referência da música brega Essa música é uma homenagem aos caminhoneiros do Brasil Simbora Sou, sou caminhoneiro Ao do Brasil inteiro Pra ganhar o pão Sou, era do volante Venha a todo instante Deus no coração Vou seguindo o meu caminho Viajo sempre sozinho Eu e o caminhão Deus, a saudade judia Longe da família Sofre o coração Alô, caminhoneiros do Brasil Abraço do Amauro Júnior Sou, sou caminhoneiro Ao do Brasil inteiro Pra ganhar o pão Sou, sou caminhoneiro Sou, sou o fera do volante E tenho todo instante Deus no coração Vou seguindo o meu caminho Viajo sempre sozinho Eu e o caminhão Deus, a saudade judia Deus, a saudade judia Longe da família Olhe o coração Vou seguindo o meu caminho Viajo sempre sozinho Eu e o caminhão Eu e o caminhão Deus, a saudade judia Longe da família Dói o coração Abraço do Amauro Júnior Ai Canal Projeto do Amauro Júnior Canal Projeto do Brega Oficial A referência da música brega Eu acreditei demais no amor De corpo e a sua vida De corpo e alma me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo E eu fiquei Mais uma vez sozinho Sem ninguém Não 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 acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém E me apaixonei Tenho Tenho As marcas da decisão Tenho que ter dó De mim E do meu coração Eu acreditei demais no amor De corpo e alma me entreguei Sem pensar Foi passando o tempo Foi passando o tempo E eu fiquei Mais uma vez sozinho Sem ninguém Não 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 acredito mais no amor Eu ouvi promessas de alguém Que me apaixonei E me apaixonei Tenho As marcas da decisão Tenho que ter dó De mim Do meu coração Canal Projeto do Brega Oficial A referência da música brega A Maurício Júnior O Perno Alô Meu amigo Azevedo Na cidade de Bom Jesus do Tocantins Abraço garoto Já é madrugada O sono não chega Me viro na cama Pra lá e pra cá Toma um cigarro E outro cigarro Sentindo a saudade No peito a queimar Deito e me levanto Me levanto e vejo A noite pra mim É um martírio profundo O cinzeiro cheio De cinza e bituca É a testemunha Das noites de angústia E eu não consigo Dormir um segundo As lágrimas banham O meu rosto Num triste desgosto Do amor primeiro Eu choro triste amargura Porque a meu lado Falta um travesseiro Essa noite de triste amargura Só desventuras Minha alma reclama Sentindo a falta De alguém Parece que tem Espinho na cama Sentindo a falta De alguém Parece que tem Espinho na cama Seja onde você estiver Curtindo Serécio e Mauro e Júnior Obrigado pela preferência Já é madrugada E o sono não chega Me viro na cama Pra lá e pra cá Um cigarro E outro cigarro Sentindo a saudade No peito a queimar Deito e me levanto Me levanto e vejo A noite pra mim É um martírio profundo O cinzeiro cheio De cinza e bituca É a testemunha Das noites de angústia Que eu não consigo Dormir um segundo As lágrimas banham O meu rosto Num triste desgosto Do amor primeiro Eu choro triste amargura Porque ao meu lado Porque ao meu lado Só tem traveseio Uma noite de triste amargura Uma noite de triste amargura Só desventuras Minha alma reclama Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Sentindo a falta de alguém Sentindo a falta de alguém Parece que tem espinho na cama Canal Projeto do Brega Oficial Canal Projeto do Brega Oficial Meu grande amigo J.R. Da cidade de Bom Jesus do Tocantins Com meu amigo Adailton Embora Meu amor lá em casa É bastante grande Meu amor lá fora Também é imenso Nos braços da esposa Eu penso na outra Nos braços da outra Na esposa eu penso A outra me disse Assim desse jeito Querido não deixe Da sua senhora A minha esposa Disse a mesma coisa Querido não deixe Seu mundo lá fora Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e Guari Parentes e amigos Eu peço o favor Vocês não se metam Com a minha vida Braço especial Meu grande amigo Tete Cigano E toda a família cigana do Brasil Estou levando A vida que quero Na face da terra Sou um homem feliz Casei-me com um No altar da vida Casei-me com a outra No altar da matriz A minha vida É um mar de rosa Duas mulheres Gostando de mim Meu amor lá em casa Não quero que acabe Meu amor lá fora Não pode ter fim Tenho condições De ter duas mulheres Dando conforto Amor e Guari Parentes e amigos Eu peço o favor Vocês não se metam Com a minha vida Aô! Daí, chora! Canal Projeto do Brega Oficial A referência da Música A referência da Música Brega Música Brega Oficial Música Brega Oficial Música Brega Oficial Amor e Paz Música Brega Oficial 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 Alô, amigos Radialistas Braço do Amor e Júlio Música Brega Oficial 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 Eu nunca tive um pai, pra cuidar de mim, minha mãe querida, me criou assim. Mamãe, eu agradeço a senhora, pela minha vida, e pela minha vitória. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Você que está distante da sua mamãe, você pode ter esquecido dela, mas ela chora e lembra de você toda hora. Mamãe, eu agradeço a senhora, pela minha vida, e pela minha vitória. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, eu agradeço a senhora, pela minha vida, e pela minha vitória. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, minha mãe querida, luz da minha vida, eu amo a senhora. Mamãe, minha mãe querida, eu amo a senhora. O meu amigo DJ High, braço! Deus, me ajude a viver, me diga porquê, eu sofro tanto assim. Deus, clareia o meu mundo, me mostra um caminho que não tem espinho. Deus, eu não consigo entender, não sei o porquê, que ela se afastou de mim. Deus, o que eu devo fazer, para não mais sofrer, arranque essa dor de mim. Eu quero esse amor, preciso desse amor, sem amor não sou nada, sou página virada, preciso desse amor. Eu quero esse amor, preciso desse amor. Sem esse amor não sou nada, sou página virada, preciso desse amor. Leve esse show para a sua cidade, 061-338-407-32. Deus, me ajude a viver, me diga porquê, eu sofro tanto assim. Deus, clareia o meu mundo, me mostra um caminho que não tem espinho. Deus, eu não consigo entender, não sei o porquê, que ela se afastou de mim. Deus, o que eu devo fazer, para não mais sofrer, arranque essa dor de mim. Deus, o que eu devo fazer, para não mais sofrer, arranque essa dor de mim. Deus, o que eu devo fazer, para não mais sofrer, arranque essa dor de mim. Deus, o que eu devo fazer, para não mais sofrer, arranque essa dor de mim. Música Assim, como um dia triste não tem valor Estou me sentindo triste sem seu amor Parti para bem distante sem uma vez Seguiu destruindo todos os sonhos meus Vou a paloma e vem devolver minha calma Traga-me o seu amor pra aquecer minha alma Velhas melancolias estão de volta Pois sem o seu amor nada mais me importa Onde quer que eu vá? Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Eu sempre te amarei Quero convidar aqui meu grande companheiro de arte Cigando Casanova Pra cantar essa canção apaixonada com a Maurizuna Estou muito honrado de estar cantando ao lado desse astro da música brasileira Assim, como um dia triste não tem calor Estou me sentindo triste sem seu amor Se for para muito longe Estou me sentindo triste sem um adeus Partiu destruindo todos os sonhos meus Boa paloma e vem devolver minha calma Traga o seu calor pra aquecer minha alma Velhas melancolias estão de volta Velhas melancolias estão de volta Pois sem o seu amor nada mais me importa Onde quer que eu vá? Estou sempre esperando Pra dizer que apesar da tua ausência Sempre te amarei É isso aí, Amaury Júnior Estamos juntos no Brasil Ei, você aí Sabe qual é o meu DJ? DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Amaury Júnior Opera Globo Alô, meu grande amigo César Duarte Da cidade de Minas Sul Abraço, Amaury Júnior Quem eu amo está tão distante Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou sofrendo Chorando aqui sozinho Quem eu amo está tão distante Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou chorando Sofrendo aqui sozinho Se eu estou bebendo É pra te esquecer Também beijo pra lembrar de você Sem você comigo está chegando o meu fim Você É tudo que eu tenho na vida Minha joia preferida É a flor do meu jardim Você É tudo que eu tenho na vida É minha joia preferida É a flor do meu jardim Alô, Brasil Um abraço, Amaury Júnior E o ritmo de Seressa Quem eu amo está tão distante Quem eu amo está tão distante Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou sofrendo Chorando aqui sozinho Quem eu amo está tão distante Será se ainda lembra de mim? Só sei que eu estou sofrendo Chorando aqui sozinho Se eu estou bebendo É pra te esquecer É pra te esquecer Também beijo pra lembrar de você Sem você comigo está chegando o meu fim Você É tudo que eu tenho na vida Minha joia preferida É a flor do meu jardim Você É tudo que eu tenho na vida É minha joia preferida É a flor do meu jardim É a flor do meu jardim É que eu tio É a flor do meu jardim É como eu acho que você Me amado Se eu Greek Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí